Parece que as automações, os robôs, tomaram conta das apostas esportivas como tudo no mundo praticamente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é algo benéfico? Você acha que é algo que vai nos ajudar a gente como apostador, como profissional? Até mesmo os apostadores recreativos? Ou você acha que é alguma coisa ruim que você acha que não veio para somar para a comunidade? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, quando eu entrei nas apostas em 2016 não existia esse negócio de bots, de estatística, muita gente se apoiando em sites estatísticos. E foi uma evolução ao longo do tempo e hoje é uma febre. Quem entra hoje pensa que é uma coisa já das antigas, que é essencial ter. Só que não, é possível fazer por leitura de jogo, é possível fazer por fatores subjetivos, feeling também, as apostas esportivas, mas os fatores estatísticos estão entrando cada vez mais fortes. E para mim também, dentro da minha metodologia, o que é isso me poupa tempo. É muito mais fácil eu definir uma estratégia em gols, por exemplo, e ver todas as estatísticas favoráveis para aquele mercado e esperar para o ao vivo para poder eu colocar a minha aposta, do que eu estar acompanhando 10 jogos durante o dia, de gastar cada jogo que tem 2 horas de duração e eu vou levar um dia inteiro para fazer essas apostas, essas análises, a leitura de jogo. Então, isso só vem para agregar, facilitar a vida do apostador. Inclusive, eu utilizo alguns bots, bots, por exemplo, que me informam quando um favorito está perdendo e ele está exercendo pressão. Então, um cenário bom para apostar em escanteios. Bot de gols. Tem a estatística pré-jogo, que ele já sabe, o site estatístico já sabe que é um jogo para gols. E aí, esse site estatístico, quando começa o jogo, se o jogo estiver movimentado, com muita finalização, com muitos ataques perigosos, ele já me notifica que aquele jogo está bom para gols também. Então, são duas estratégias que eu já coloco dentro das minhas metodologias, que me ajudam muito, me poupam muito tempo e que facilitam a vida. Agora, assim, tem outras coisas que, por exemplo, tem muita gente que faz bots para te ajudar no filtro, né? E aí, o bot manda 50 apostas por dia, você tem que fazer o filtro daquilo. E aí, o erro de muita gente é pegar todas as notificações do bot, 50 apostas por dia é um valor muito grande, muito agressivo, traz uma variância muito grande para a sua banca, isso é perigoso. Então, fazer o filtro dessas entradas, acompanhar o jogo, chegou a notificação para você, vai abrir a partida, ver como é que está, se está bem movimentado, se está favorável para entrar realmente em gols, você vai lá e aposta. Porque, às vezes, chega uma notificação dessa e o jogo, se já saiu gol, às vezes está uma goleada. Então, qual a motivação que uma equipe tem que está goleando a outra para fazer mais gols, né? Às vezes, tem que sair uma expulsão, então isso já atrapalha também dentro do jogo. Às vezes, o gramado está muito ruim, está atrapalhando o jogo a ser jogado de uma forma que favoreça os gols também. Então, toda essa análise é muito importante para fazer em cima desses bots que tem um volume muito grande de apostas. Show de bola. Eu acho que é muito importante o seu ponto de vista sobre isso, porque eu também compacto disso, inclusive eu tenho alguns bots também com relação aos investimentos esportivos, e era uma coisa que eu, particularmente, eu tinha um preconceito sobre isso. Eu falava assim, pô, que isso? Como é que é possível? Daqui a pouco, eles vão substituir o ser humano, a parte emocional, a parte racional do filtro de um apostador que está ali horas e horas fazendo as análises, e eu falei, pô, não é possível. Daí eu me deparo com uma situação, igual você disse, aqui na nossa entrevista. Pega um sábado e um domingo com 1.200 jogos, como é que você vai dar conta? Você está perdendo oportunidade no mercado, está deixando de ganhar dinheiro. E aí o bot veio como um auxiliador, um facilitador, para que você possa encontrar essas oportunidades. Mas eu até, um tempo atrás, um dos produtos que eu tinha, eu falava mal dos bots. Então eu tive que corrigir essa falha. Na verdade não é uma falha, é uma mudança de rota, onde a gente acaba indo. E aí eu falei, pô, não, tem que ir para onde o mundo está virando. Então, hoje os bots tomam contas. Eu acho que a gente tem um bot muito famoso no Brasil, de gols, e a gente sabe que isso é o fluxo natural das coisas acontecerem no Brasil, principalmente. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, que eu tinha um preconceito. Você também tinha essa questão de preconceito com os bots? Eu tinha, cara, justamente por isso, né? Porque quando eu comecei não existia, e foi uma coisa que foi aparecendo. E eu era muito cético com o novo. Não, isso aí, eu faço isso aqui e dá certo. Por que é que eu vou fazer isso aí? Mas depois eu fui entendendo, não, é, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. Tem um cara que aposta ao vivo e só aposta por estatística. Tem um cara que também aposta ao vivo, mas só aposta por leitura de jogo e não está nem aí para estatística. Então, conhecendo outras metodologias, eu fui entendendo, não, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. E aí, a partir disso, eu mudei minha mentalidade. E, por exemplo, tudo que aparece de novo, eu estou adquirindo. Estou provando, estou testando para ver como é que trabalha. Tips, eu pago vários tips. Os caras aparecem um, está mandando bem. Todo mundo está falando dele, vou ver como é que é a metodologia dele. Não para copiar, é claro. Eu tenho a minha metodologia que já é validada, mas quero entender. Por que é que ele aposta em escanteio? Quais são os jogos que ele aposta? Quais são as estatísticas que ele pega ali para aquele jogo? Quais são os cenários que ele utiliza? Então, com isso, vou aprendendo cada vez mais. Vou adaptando as minhas metodologias justamente por causa disso.